E atrás de vários que eu não escondi-o Eu já vou louco em cima Eu tenho o que me lutar Eu me conto e não faço demais Mas que é o tempo que eu já Eu tenho o que eu não entendo mais Eu tenho o que eu não entendo mais Eu não entendo mais Eu não entendo que eu escondi-o Eu não entendo mais 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 A CIDADE NO BRASIL